Qual a melhor forma de investir em renda fixa nos Estados Unidos? Então vamos lá, tem duas formas de investir em renda fixa nos Estados Unidos. Você pode investir em bonds, aí você tem os corporate bonds ou os bonds soberanos, então você tem bonds corporativos de empresas ou os bonds soberanos, que são títulos de dívidas do governo americano, tá? E para isso você vai precisar, na maioria dos corretores, pelo menos uns 5 mil dólares para investir em um título só, tá? Você tem ali os títulos serem negociados por unidade, então você tem que comprar de um em um, mas geralmente as corretoras, elas exigem que você compre pelo menos 5 títulos, então pelo menos uns 5 mil dólares. E nesse caso você tem duas possibilidades, né? Você pode comprar o título para ficar com ele até a data do vencimento, o prazo da validade dele, então você recebe, por exemplo, vou comprar um título que está pagando 5% ao ano, você fica recebendo 5% ao ano em dólar, né? Durante todo esse período, aí esse prazo. Ou se for vantajoso para você, se a taxa dos títulos caírem com o passar do tempo, você pode ter um ganho com a marcação ao mercado, então a taxa do título caiu, o título pode valorizar para caramba, e você pode ter um ganho adicional por conta disso, você tem essa opção, tá? Essa opção. Se você não tem 5 mil dólares para investir em um só título americano, seja um bonde corporativo ou soberano, você pode investir em ETFs. O que são ETFs? São fundos de investimentos, tá? Negociados na bolsa que seguem um índice de referência. E assim, a gente tem vários índices de referência que são lastreados em títulos públicos americanos de curto, médio e longo prazo, tá? Então eu vou mostrar, para a maioria das pessoas é o que vai se encaixar, o que vai fazer mais sentido, qual é a desvantagem desse tipo de investimento em renda fixa por meio de ETFs. A desvantagem é que você não tem essa marcação na curva. O que é a marcação na curva? É você investir num título que rende 5% ao ano e você continuar recebendo 5% ao ano, né? De forma garantida e tendo exposição à marcação ao mercado também. Porque um ETF, ele é somente marcação ao mercado. Então você não tem essa opção. Então, vou dar um exemplo. Hoje, o juro americano está extremamente alto, historicamente falando, né? Então você poderia, por exemplo, comprando um bonde, você poderia ir lá comprar um bonde para daqui, sei lá, 10 anos, tá? Então, comprar um título com a data de vencimento para daqui a 10 anos. E esperando que a taxa de juros daquele título caia, porque os juros americanos devem cair nos próximos anos, e aí você tem um ganho muito acima da média. Se tudo der errado, você segura aquele título, fica com aquele título até a data do vencimento, que aí você tem ali os seus, digamos, 5% ao ano, 6% ao ano, de forma garantida. Num bonde isso é possível. Num ETF, você não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Ou você pega um ETF que investe em títulos de curto prazo, e aí o que você vai ganhar é a taxa de juros atual dos Estados Unidos, tá? Ou na proximidade disso. Ou você se expõe 100% a essa possibilidade do juro americano cair com o passar do tempo e você ter um ganho muito acima da média. Você não consegue ter os dois no mesmo investimento no ETF. Vou mostrar aqui alguns exemplos de ETFs de renda fixa americanos, só para que vai aterrissar melhor. Você vai conseguir entender melhor o que eu estou falando. Por exemplo, esse aqui, o SGOV, é um ETF que ele investe em títulos, Treasury Bonds, então, em títulos do Tesouro Americano, tá? Com um prazo de 0 a 3 meses. Então, o que acontece? Ele compra um título público americano que tem um prazo de 0 a 3 meses, ou seja, no máximo 3 meses, tá? E quando vence aquele título, ele compra um outro título com prazo máximo de 3 meses. Isso faz com que esse ETF aqui, ele tenha uma rentabilidade que é muito similar à taxa de juros atual dos Estados Unidos. Porque ele está sempre comprando títulos de curto prazo, que pega justamente a taxa de juros atual americana. E você vê aqui, se a gente analisar o retorno total dele, a gente vai ver o seguinte, ó, que o retorno dele é o que aparece aqui, ó, nesse NAV, que basicamente é a linha verde, tá? Você vai ver que o juro estava zerado nos Estados Unidos até 2022, entre 0 e 0 e 25, então valorizava praticamente nada. E a partir do momento que o juro começou a subir lá fora, ele começou a valorizar, tá? Aqui, ó, e aí você pode ver essas, vou até mostrar de forma que fique mais evidente. Você pode até ver essas cavinhas aqui, ó, isso aqui não é que teve uma queda no título, não. Isso aqui é porque ele paga dividendos recorrentemente. Então você vai ver o preço subindo, caindo, subindo, caindo, subindo e caindo quando você olha o gráfico de preço. Quando você olha o retorno total, você vê esse rendimento positivo contínuo, tá? Outro ETF que você pode se expor, se você acredita, ah, eu acredito que o juro, ele pode cair, mas eu não quero me expor a perder muito dinheiro, porque se você se expor ao TLT, que é um outro que eu vou te mostrar, que a renda fixa é de longo prazo americano, você pode perder muito dinheiro, tá? Então esse aqui, ó, o SHV, ele compra, tá? Treasury Bond Short, que basicamente vão ser títulos de até 12 meses, ó. Se a gente olhar aqui na descrição, a gente vai ver que ele compra títulos públicos americanos de 1 a 12 meses. Então esse aqui não vai pegar exatamente a taxa de juro atual dos Estados Unidos. Vai pegar a taxa de juro média dos últimos 12 meses, né? Esse SHV, ele é bom pra você. Hoje o melhor é você ter um SGOV da vida, que tem outras variantes, BIO, TFLO, e assim por diante. O SHV é melhor pra quando o juro começar a cair, né? Quando o juro começar a cair, você pode arriscar num TLT da vida, que eu vou te mostrar daqui a pouco, ou você pode ficar no SHV, que ele vai pegar uma taxa maior, porque ele já tem títulos que ele comprou no passado, com uma taxa maior, agora, digamos, o juro tá caindo, e você vai ter uma remuneração um pouco melhor do que a remuneração do SGOV. Então você pode trocar pelo SHV, porque ele pega títulos com prazo um pouco mais longo, tá? E aí, mesma dinâmica, tá? Ele compra um título com prazo, por exemplo, de até 12 meses, chegou a dar do vencimento, ele pega, compra outro título com prazo de até 12 meses, e vai fazendo dessa forma. E tem um ETF, por exemplo, tem de médio prazo, mas, enfim, ficaria mostrando diversos aqui, que é o TLT, ele é do longo prazo. Então eu não peguei nenhum de médio, peguei dois de curto prazo e um mais de longo prazo, que é pra aqueles que querem se expor a uma queda na taxa de juros americano. Eu acredito que o juro americano vai passar a cair, então quero investir em um título que me dê um ganho com a marcação a mercado. Que é o quê? Porque quando a taxa do título cai, o preço sobe, então você pode ter um ganho muito substancial. Por exemplo, esse TLT, ele investe em títulos públicos americanos com prazo em 20 anos ou mais. Então, realmente são títulos longos. O que aconteceu aqui, de 2022 pra frente, à medida que o juro americano foi subindo? O preço do TLT voltou pro mesmo patamar de mais de 10 anos atrás. Então, você teve uma queda muito volumosa. Olha só, se a gente for ver em termos percentuais, investindo nesse ETF aqui, você teve 43,82% de prejuízo, olhando pelo gráfico mensal. E se a gente olhar pelo gráfico diário, a queda provavelmente foi até maior. 46,88%. Então, muito cuidado ao investir num TLT da vida, principalmente na dose que você vai investir, caso você queira investir, porque você pode em pouco tempo, numa alta dos juros adicional, perder muito dinheiro. Mas, claro, se os juros caírem, você tem uma grande valorização aqui. Por exemplo, entre 2000, e era um bom negócio no passado, entre 2002 e 2020, você mais que triplicou o patrimônio aqui. Se eu pensar no intervalo de tempo menor, eu vou pegar aqui, de 2003 a 2005, no intervalo de dois anos, você poderia ter lucrado 17% na renda fixa americana. Que é um negócio muito alto, por quê? Porque os juros estavam caindo. Quando o juros cai, esse título, esse título não, esse ETF valoriza muito mais, porque ele tem esses títulos longos expostos a marcar sua mercado. Então, depende da forma como você quer investir em renda fixa americana, se você quer investir com foco no curto prazo, longo prazo. Eu, nesse momento, estou mais focado em títulos de curto prazo, porque os juros ainda estão subindo, e o cenário ainda está muito conturbado, tem risco de guerra, Estados Unidos, China, porque quando é Taiwan e tudo mais, então eu prefiro não me arriscar nesse juro longo. Mas, isso vai muito de investidor para investidor.